Os meus vídeos todos, quando digo todos ou mesmo todos, deixo de ficar sempre na descrição do vídeo o trajeto que fiz e os pontos que eu considero importantes visitar. Alguns passei por eles e não consegui visitar, outros, a maior parte deles, visitei. Por isso, se quiserem perder algum tempinho depois de ver o vídeo, se estiverem interessados em fazer o passeio ou saber onde são estes sítios, é só ver na descrição que tem lá tudo. Mais fácil não podia ser, meus amigos. Enganei-me, ainda não orando aqui neste desvio, mas já está próximo, 3 minutos, 3 minutos e vamos a banhos. Se houver água, aliás, isto porque eu tenho visto o cenário, não é muito positivo não. Mas vamos ver. Vamos agora a uma prainha fluvial, mas está tudo sem água nenhuma. Nem contrai o desvio. Se houver água, a gente vai cair algo puisting. Justine-se. Vamos embora. Acho que toca para cá, nãoحمizrem. Vamos cá, vamos lá. Vamos lá.enei-se, porque saibamosstatutação, para place女 se sentiЁ. Já recebe sua lemons No ríg Isto que é fácil, não é hora. Look qui entra aqui, no meteora. NãoBERTا e não às vezes. Se ensinaram. Então ele chega, derrubo que aconteceu empor, não Wy Vegetas. E chegamos. Ainda bem que filme aí. O que é isso? É que bem parece nas casas. É tão velho, mano. Parece o Juju. Sério? Espero que tenham gostado do Twombo. Top! Cá estamos. Nas termas romanas. Apesar de estar ali uma placa que diz que não é recomendada banhos. Eu acho que vou arriscar. Acho que sim. Não está mal, não. Não está mal, não. Estou bem. Vamos ver aqui. Estão mais quentes. 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 Vou já experimentar. E aquele sem água a ferver. Estão mais quentes. 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 Não tem água? Está a ferver Cozinhe o relógio A água fria como a água quente O outro tinha uns caixões uns sarcófagos com o sol espreitar e a água aqui por trás Essa batalha está top Não tem nada, as vezes passaram-me todas O este também está a ser cozinhado Pena eu não tenho um termómetro para ver a temperatura da água aqui nunca vi nada assim Estou a parecer um ensopado de marisco Vou ver se vou buscar os chinelos para conseguir ir lá abaixo ali ao rio Ao rio não, à Albafeira Mas isto até é do Rio Lima Mas isto está top, top, top Aque eu vou tirar as poucas as poucas de rio Bem, temos a hipótese aqui de fazer banhos de lama para quem quiser, é espetacular, também está com um pouco de água, não sei se quando isto enche a água vai até lá acima ou não, é como eu vos digo, era esta a vida, 5 mil euros por mês, por mim estava top e não se falava mais nisso, não se falava mais nisso, que dia, isto deve ser bom, é no inverno, mesmo muito, muito, muito frio e vir aqui às águas, deve-se notar um choque térmico bastante grande, pá, deve ser altamente. Pois é malta, estou que nem posso depois de destes banhos quentes, estou com as pernas moles, pá, a desmaiar. Meus amigos, olhem, isto foi o passeio de hoje, vou terminar por aqui, porque eu ainda vou continuar a rolar, vou terminar por aqui, para a semana temos mais, um grande abraço a todos vocês que estão ao trabalho de ver estes meus vídeos, que enfim, não é, e peraí que está aqui com o espanhol ranhoso, e já sabem, pá, não se esqueçam de subscrever, de pôr aquele like, partilhar e acima de tudo e o mais importante é darem aquele beijinho gostoso à prima, ok? Beijos e abraços!